Mano, olha que bonita essa textura, velho. Nossa, eu tinha esquecido como essa textura é linda, velho. Nossa, olha isso, mano. Olha a região como é bonita. Meu, galera, sério, é sério, é sério. Eu não tô brincando. Eu acho que eu vou começar a usar muito essa textura, galera. Galera, esse vídeo é um oferecimento da MineBR, galera. É uma loja de Minecraft original bem barata e bem confiável, galera. Que vocês podem ver, mano, que tem uma promoção de Minecraft original simples de graça. Minecraft Full Access tá R$40,00, galera. R$39,99. E a capa da Optifine tá R$25,00, galera. Exatamente. Então, mano, entra aí na MineBR pra você comprar sua capa ou sua conta Full Access, mano. A loja é bem confiável, galerinha, e bem barata. Demorou, galera? Vamos pro vídeo. Fala, galera. Bem-vindos com mais. O vídeo diz que, galera, eu tenho aqui uma gameplay nova pra vocês, porque hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma textura leve pra PVP diferente. Eu não tenho trazido sempre a mesma textura leve pro PVP. Hoje eu vou trazer uma textura das antigas, velho. Olha isso aqui. É a textura Hulk Pack pelo Pérez, velho. Então, mano, essa textura é muito boa. Não vai ter meta pra liberar textura, beleza? Porque é uma textura que não fui eu que fiz, mas tem uma meta do vídeo aí que é 600 likes sempre, beleza? Então, mano, se vocês puderem deixar o like aí pra ajudar a volta do canal, porque eu tava viajando, voltei hoje. Ou, voltei esses dias e agora voltou com o canal. Dois vídeos todo dia. Então, mano, deixa o like. Bora, 600 likes pra ajudar. Que aí sempre vai ter vídeo pra vocês todo dia, dois dias, beleza? Então, beleza, galera. Tamo junto. E não esquece que 16 horas no canal tem uma surpresa absurda, velho. Então é nóis. Tamo junto. Vamos pro vídeo. E beleza, galera. Vambora, vambora, vambora. Vamos pegar aqui, ó. Mano, olha que bonita essa textura, velho. Nossa, eu tinha esquecido como essa textura é linda, velho. Nossa, olha isso, mano. Olha a região como é bonita. Meu, galera. Sério, é sério, é sério. Eu não tô brincando. Eu acho que eu vou começar a usar muito essa textura, galera. Eu não tô brincando. Ela é realmente muito bonita. Olha isso. Olha isso, olha isso. Vamos tentar pegar esse cara. Vamos lá. Vamos lá, tacar ovo no cara. Nossa. Nossa, conseguiu um mini combo com ovo. Beleza? Gente, mano, a gente matou o cara porque a gente combou com ovo. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Foi muito bom. O cara se matou ali, meu bom. O cara se matou ali e a gente já conseguiu a Vanessa. Mano, a gente tá bem fortinho, hein? A gente tá bem fortinho, hein, guys? A gente tá bem fortinho. Já estão no meio. Mas eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não. Ó, vamos pegar esse cara aqui. Matamos um. Esse cara aqui, ó. Esse segundo cara aqui, ó. Beleza? Já matamos ele. Matamos com ovo. Vocês viram, né? Vocês viram que a gente matou o cara por causa do ovo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. Eu dei essa percebida. Eu dei aqui essa percebida. Ó, vamos pegar esse cara que a gente ainda tá com regém. Vamos aproveitar que a gente tá com regém ainda. Ih, meu Deus do céu. Que combo. Que combo absurdo. O cara até falou A no chat. O cara... Ih, mas já! Como assim? Ih! Vambora, 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 vambora. Vamos pegar aqui, ó. Ó, petrozinho, petrozinho. Mano, esse baú veio bom. Esse baú veio muito bom, inclusive, velho. Ó, nossa, mano. Já pegamos aqui como? Já pegamos aqui... Nossa, velho. Os blocos de... Os blocos de iron brilham, velho. Brilham, quer dizer. Os blocos de iron... Os blocos de iron brilham. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? O que eu tô falando na minha vida? Vamos ser bem sinceros aqui. Eu não sei o que eu tô falando. Me... Não matei o cara. Me... Ele tá com a Vanessa. Ele tá com a Vanessa. Ele não merece a Vanessa. Me dá a Vanessa. Tá, ele morreu. Ele morreu com a Vanessa. Ele levou a Vanessa junto com ele. Meu Deus do céu, calma. Calma. Calma, vamos dar uma fugida aqui, galera. Que a gente precisa o quê? Recuperar a vida. Então, a gente já ataca aqui o Ejen. Vamos pescar aqui. Porque eu não perco tempo. Já matei, beleza? Tranquilo, tranquilo. Tão bem até. Não tamo muito bem, mas também não tamo muito mal, né, velho? Porque o cara que tava forte mesmo, que foi ali na ilha e pegou o peitoral e tava com a Vanessa, ele morreu. Ele não dropou a Vanessa pra gente, mas ele morreu. Então, já é muito importante pra gente esse ponto. Esquisito. Esquisito aqui, ó. Esquisito aqui, ó. Esquisito do combo aqui, ó. Ih, rapaz. O cara até se perdeu ali no combo. O cara tinha ficado vivo e se matou, porque o cara tava perdidão ali, velho. Vamos pegar esse cara aqui agora, galera. Hum, mas eu não tenho muita coisa, não. Não tenho muita coisa pra esse cara, não. Que isso? Que susto. O cara morreu sozinho, velho. O cara morreu sozinho, galera. Meu Deus. Meu Deus, mas já começou. Meu amigo do céu. Ó, vamos pegar aqui. Nossa, três. Três peças de armaduração, ó. Insta. Nossa, já vamos pegar aqui também, ó. Uma espadinha. Nossa, já fomos aqui. Vamos pegar aqui, ó. Já fui também. Pegou aqui. Não acredito que pegou aqui. Vou pular aqui. Nossa, que pulo. Mas, meu Deus, que pulo. Que pulo, que pulo, que pulo. Vamos aqui pro meio já. Não vou nem esperar Ender Pearl. Já vou aqui pro meio. Tamo junto. Eu vou dropar agora esses daqui pra ficar com mais coisa aqui, mais espaço no inventário. Já vamos pegar mais Ender Pearl aqui também. Tentei. Poçãozinha de regen, né, mano? Que é muito importante. Vocês sabem o quanto que regen é importante nesse modo de jogo, que é o Sky. Ó, Jurubeia. O famoso Jurubeia não tá editado aqui. Mas, é, mano, bonita. Eu não vou editar a textura porque eu quero que vocês vejam a textura do jeito que ela realmente é, tá ligado? Então, se vocês quiserem que eu faça um edit dessa textura, mano, vocês me falam. Porque eu acho que já tá com fogo baixo. Porque, se não me engano, essa textura é da época dos PVPzão já. E o Pérez, ele já deixar o fogo baixo. Eu não lembro. Não tô lembrado agora. Eu acho que eu vou precisar de sua armadura, né? A minha armadura tá boa? Não, eu vou precisar de seu peitoral, pô. É que eu ia derrubar ele no Void, mas eu parei de bater nele. Porque eu falei, hum... Será que eu preciso da armadura desse cara? Eu acho que eu precisava. Então, aí eu parei de bater nele pra ele não cair no Void. E aí, a gente matou ele. Beleza? Vamos pegar esse cara aqui. Ninguém tá com a Vanessa, mas a gente... Hum... A gente tá culpando todo mundo, velho. Como assim, velho? Meu Deus do céu. A gente já ficou fudindo aqui, beleza? O outro cara fugiu, velho. O outro cara fugiu, mano. Ele foi pra cá. Ele foi pra lá, ó. Tá ali, ó. Naquela ilha lá. Vamos pegar... Tá cá. Dei. Já foi. Meu Deus, já vamos matar esse cara aqui. Nossa, mas... Meu... Que isso, velho? Que isso? Morre aí, por favor. Isso, boa, boa, boa. Tamo junto, tamo junto. Onde tem mais? Onde tem mais? Já vamos ali, ó, pra lá. Hum... Tá, eu tô com algumas coisinhas aqui meio inúteis. Não inúteis, não são inúteis. Não vou falar assim dessas coisas, coitados. Mas, né, a gente não precisa mais, porque a gente já tá bem forte. Vamos ali pra cima. Tei. E vamos tacar aqui a sua dourada. Ele tá fugindo ali pra cá. Peguei você, meu bom. Peguei você. Nossa. Nossa, eu tinha esquecido que tinha uns baús aqui em cima, tá ligado? Podia ter, sei lá, tentado pegar a jurubéia. Ih, morreu. Ih, mas morreu. Morreu? Que isso? Morreu. Boa, galera. Vambora. Vambora aqui. Eu vou pegar aqui os primeiros itens. Tei, 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 tei. Beleza? Pegamos aqui. Ah, droga. Não foi petróleo diamante. Mas, gente, pelo menos tem uma espada boazinha, velho. Tem uma espada boazinha. Vamos ali pra cá, já tei. Mano, vambora aqui. Vamos subir aqui, porque eu já quero pegar as coisas aqui desse baú já. Meu, que isso? Beleza. Tranquilo. Ah, é. Ah, é. Beleza, então, pô. Me derruba aí, então, pô. Me derruba aí, então. Me derruba aí, então, que tu vai morrer, ó. Tei. Ó, já ficou até com medo. Já voltou pra ilha dele. A gente já vem aqui, ó. Não tá esperando, né, meu bom? Não tá esperando, né? Olha só, o cara é Vipson. O cara é Vipson. Não morreu de altura? Ok. Então, a gente mata esse amigo dele aqui. A gente mata esse amigo dele aqui antes. Então, a gente mata esse amigo dele aqui. Então, a gente já pega aqui o nosso Enderpearl. E a gente já vai aqui pra esse cara. Pra matar esse cara aqui, pra finalizar o que a gente começou. Beleza. É isso. É isso. Mano, vocês... Cara, a gente joga muito esse jogo, galera. A gente joga muito esse jogo. Aí, vocês me falam. Pô, você só ganha porque você é VIP. E esse cara também era VIP, vocês viram? Ele era VIP também, só que ele não conseguiu. Não conseguiu com Ghost. Simples assim. Ô, rapaz. Tinha uma calça. Uma bota aqui de diamante. Ô, rapaz. De novo. Meu Deus do céu. Mas tá complicado. Aí, beleza. Agora vai, hein. Agora vai. Uh, botei a cal... Meu Deus do céu, botei... Meu Deus do céu. Eu tô muito mal nesse jogo aqui. Não é possível. Tô jogando muito mal. Beleza. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, meu bom? Que isso? Me dá essa aqui. Me dá essa... Me dá a Jorubé. A Jorubé me pertence. Esse moleque eu dei nele, galera. Eu dei um moleque nele e peguei a Jorubé pra mim. E o cara morreu. O cara morreu. Meu Deus do céu. Mano, a gente... Quando eu falo quem joga bem esse jogo... A galera não acredita. A galera não acredita. Mas vocês viram o moleque que eu dei nele pra pegar a Jorubé? Ah, ok. A gente tem seis Ender Pearls. Que eu tô pensando num nome pra ela. Vocês vão ter que me... Que me deixar essa... Deixar esse veredito. Beleza. Ganhamos. Ganhamos já, velho. Beleza, galera. Começou. Ih, rapaz. Deu uma lagadinha aqui, mas não. Tomou mudando. Espadinha de diamante. Beleza, beleza, beleza. Vamos pegar aqui. Ei, ei. Beleza. Aqui, aqui, aqui. E já vamos lá pro meio, né, mano? Vamos lá pro meio. O servidor deu uma lagadinha. Então a Ender Pearl veio rápido, tá? A galera se perguntou. Ô, Ghost. Por que tem algumas horas que a Ender Pearl vem mais devagar do que outras, tá ligado? Mano, é por causa do... Do... É por causa do lag que dá inicial, tá ligado? Mano, vocês viram? Mano, a gente joga muito. A gente joga demais, velho. A gente joga demais esse jogo. Pelo amor de Deus, galera. Beleza? Eu preciso do seu peitoral, meu bom. Eu preciso do seu peitoral. Pode dar, pode dar pra mim. Dá pra mim, por favor. Beleza, matei. Acho que os itens dele tão ali. É, tão aqui. Consegui pegar os itens dele. Peguei os itens dele. Me dá o peitoral. Boa, moleque. Aqui, aqui, aqui. Que isso, que isso, que isso? Ih, rapaz. Tu veio pra morte. Tu veio pra tua morte. Tu veio pra tua morte. Não queria falar nada, mas tu veio pra sua morte, meu bom. Veio pra sua morte. Morreu. Tamo junto. Tamo junto aqui. Tá. Eu não tenho nada pra recuperar a vida. Eu não peguei Jurubéia nessa partida. Então, isso pode ser um pouco, um pouco complicado. Mas, eu acho que a gente consegue, galera. Acho que a gente consegue. Ó, a gente... Mano, ninguém veio aqui, não? Ninguém veio aqui, não? Opa! Minha velha amiga, Jurubéia. Você veio me ajudar nessa jornada aqui, Jurubéia? Veio? Veio, né? Beleza, então. Vamos pegar aquele cara ali, então. Vamos pegar esse cara aqui, então, Jurubéia. Muito obrigado. Muito obrigado por estar me ajudando aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já foi, mano. Já foi. Beleza, beleza. Conseguimos aqui. A Jurubéia apareceu bem na hora certa, né, velho? Mas sempre. Ela sempre dá dessas. Ela sempre dá dessas, mano. Beleza. Ó, beleza. Nossa, eu já vim pra esse cara aqui, que era esse cara que eu queria mesmo. O cara que tava em cima. Como assim? Não pegou o efeito da speed em mim? Eu gastei uma speed à toa. No! Beleza, galera. Tô sem speed, então. Tô sem speed, então. Onde tem esse cara? Tinha outro cara aqui no meio. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui, pô. Tá aqui, pô. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tô sendo um combado, galera. Me dei. Me dei, me dei, me dei, me dei. Beleza. Voltamos aqui pra... Voltamos aqui pra treta. Voltamos aqui pra treta. Bá, tamo. Uh! Uh! Galera, esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Mano, a textura tá na descrição, mas bora pegar 600 likes pra eu continuar trazendo essas texturas leves e bonitas pra vocês, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like. Tamo junto. Se inscreve no canal, não se esquece. Vamos pegar 130 mil inscritos. Tamo em rumo aos 130 mil inscritos e a gente vai conseguir, demorou, galera? Tamo junto, é nóis e... Não esquece. Seis horas tem um vídeo especial. Falou. Tchau, 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 tchau.